Fala galera, beleza? Então aqui agora já praticamente concluindo a modificação, vou dizer que está 98% concluída. Esses 2% eu vou fazer referência a algo que não vai ser feito de imediato, não tão já, que é a colocação das chavinhas aqui, porque eu quero ver se essa plaquinha trabalha bem com os fins de curso, digo na questão de não ter tanto problema com interferências e coisas do tipo, porque eu vou colocar se começar da interferência, precisar fazer muita modificação para não dar essas interferências, eu prefiro deixar sem mesmo, que foi a maneira que eu sempre trabalhei, já que assim eu trabalho, sempre próximo da máquina, acompanhando. Colocar as chavinhas, no meu caso, não é nessa questão de fim de curso, eu quero os recursos, tipo poder utilizar o homing, ou seja, o zeramento automático, e outra coisa que também vai ser feito, que já isso é bem mais simples, eu já deixei a possibilidade aqui, esse cabinho aqui, ele está para ser colocado aqui o probe, para fazer o zeramento do Z automático, então aqui está fácil, agora é só fazer a pecinha lá com a garrinha de jacaré, para fazer o zeramento automático, que é um recurso bacana, então já deixei isso possibilitado. O spindle já está ligado aqui, desde o último vídeo, mencionei, dei uma mãozinha de tinta na máquina aqui, nas partes, para ela ficar toda branquinha, na máquina aqui também, o que entrou de mais complemento, antes tinha aquela chavinha aqui, de acionamento, que era a chavinha que acionava a energia para o equipamento, a energia elétrica, não era para ligar nenhuma fonte, nem outra, ela alimentava o sistema com energia elétrica, o que estivesse ligado, obviamente seria ligado, só que aquela chavinha, ela já estava dando um probleminha, então eu substituí, então agora aqui eu tenho essa para ligar a máquina, e tenho esse botão de emergência, que assim, no eventual parado, alguma coisa enroscou, alguma coisa do tipo, óbvio que é mais fácil você só pressionar esse botão aqui, ó, é a mesma coisa que você desligasse a energia, para voltar o acionamento, precisa rodar ele aqui, e volta a funcionar, então é a maneira mais rápida de você ter uma reação, vai pegar no parafuso alguma coisa, é mais prático você tocar no botão assim para desligar, do que você correr para rodar esse botão aqui, tá? Então da mesma maneira, esse botão ele fica para fazer a alimentação elétrica do meu sistema, quando eu ligo aqui, o que já está ligado na corrente elétrica ali da entrada do painel, é acionado, que no meu caso é a fonte de 24 volts, então ao ligar aqui, alimenta essa fonte de 24 volts, ela liga os drivers, e também liga aquela fontezinha que eu coloquei por último, que é a de 12 volts, que alimenta a plaquinha, que depois, na hora que a máquina já estiver trabalhando, vai servir para acionar o relê, ok? Então ficou assim, desse outro lado aqui, está meio que provisório, mas está bem colocado, aqui é o potenciômetro do spindle, então como eu trabalho geralmente com MDF, é coisa assim, não costumo alterar a velocidade, trabalho sempre ali no que seria o máximo, que é próximo de 12 mil RPM, MDF, mas no eventual necessidade está aqui, então fiz um alongamento no cabinho, ele vai também lá, a fonte está dentro do painel, vai para lá, mas ele ficou aqui na frente, já que ele vem com um cabinho pequenininho assim, então seria complicado, só se eu tivesse adaptado no próprio painel, agora dando uma olhada aqui como ficou aqui, tirado aqui, para dar uma olhada, então aqui está o painel, para quem não viu, está vendo pela primeira vez, no outro vídeo fica bem mais fácil de visualizar todos os componentes que estão aqui dentro, aqui eu tenho esse cabinho, que é o cabinho lá, que vai ter a possibilidade do probe, então ele está ligado já na plaquinha, na entrada, no negativo da fonte, e o outro na IN1, na entrada número 1, então está indo lá para cima, lá perto do spindle, aqui eu tenho a entrada de energia elétrica no sistema, então, para que chegue energia elétrica aqui, e alimente o sistema que está aqui dentro, é aquela chavinha lá de acionamento, junto com o botão de emergência, aqui ficaram as entradas, então aquelas entradinhas dos drivers, motores de passo, tudo separadinho aqui, para quem viu, viu o esquema que eu fiz, então, fiz a furaçãozinha na madeira, eu dividi ela no meio, e me permite desparafusar só essa parte de baixo, eu consigo tirar os conectores dos motores de forma inteira, para não ter que ficar parafusando lá dentro, então, está aqui os motores, aí do outro lado aqui, do outro lado aqui, está entrando, é, esse que é o cabinho do potenciômetro, que vai ligado na fonte do spindle, e aqui o cabo de alimentação do spindle, dá para dar uma olhadinha aqui, depois eu vou ver, porque eu quero ver se eu arrumo um ventiladorzinho, um cooler, igual aquele de computador grande, para a gente não conseguir colocar aqui, então, por isso está aberto aqui ainda, mas, numa questão de, de, está bem distribuído os componentes, ficou bem bacana ali, então, é, a utilização do gabinete foi excelente nesse conceito, fora a questão que, é, já tem as próprias possibilidades aqui, se eu quiser colocar um cooler aqui, um lá, no outro lugar lá, mas a ideia é ver se eu consigo colocar um grande aqui, aí são pequenos detalhes, é, tá, aqui a máquina, e a questão agora do computador, vou colocar aqui de novo no suporte, o computador para controlar a máquina, então, é que eu estou com uma outra ideia aí, que para não ter que fazer uma coisa, e depois fazer outra, ter que refazer, vou até mostrar aqui para vocês, então, o computador, ele vai continuar no mesmo lugar que ele estava, que era nessa outra, estantezinha aqui, está aqui, aqui está o computador, computador especificamente, ali embaixo, aqui está monitor, teclado, mouse, e a ideia que eu tenho, que eu vou apanhar na prática, assim que possível, é essa daqui, eu tenho essa outra máquina, que é aquela minha primeira máquina, que eu fiz, cara, eu já fiz tanta modificação, mas está aqui, essa estrutura está montadinha, só falta, para ela funcionar, os motores mesmo, eu já tenho a plaquinha e tal, essa daqui, na hora que estiver em funcionamento, ela vai ser controlada, por, Arduino e CNC Shield, Arduino e CNC Shield, só que ainda ela vai sofrer uma modificação, que os fusos pequenos, fuso de esfera, que eu estava utilizando lá, temporariamente, que agora eu retirei, em função de ter colocado os próprios lá, eles acabaram sobrado, então, eles vão entrar aqui no eixo Y, para que eu trabalhe aqui, com dois motores no Y, dois motores aqui, da maneira como está aqui, ela está perfeitamente, é funcional, para a utilização de três motores, mas, já que eu tenho os fusos de esfera, sobrando e tal, e daí eu vou adaptar um de cada lado, e no Y vai ter dois motores, essa maquininha pequena aqui, ela vai ficar com um conceito de precisão, quando for para recortes de uma precisão grande, e tudo mais, já que tem uma limitação um pouquinho maior, no CNC Shield, Arduino e tudo mais, então, seria ideal, quando você quer trabalhar com uma maior precisão, é só você trabalhar um pouco mais devagar mesmo, só que essa máquina aqui, mesmo com a estrutura de madeira lateral, aqui está com um travamento muito, muito bom, então, ela é pequena, é uma máquina pequena, não tem problema de torção, de eixo, e coisas do tipo, e a ideia em si, e é perfeitamente possível fazer isso, então, como eu vou utilizar o Arduino naquela lá, eu consigo utilizar, simultaneamente, essa máquina e aquela máquina, trabalhando com o mesmo computador, já que essa daqui, ela vai ser operada pelo Mac 3, e ali vai ser operada pelo G-Code Sender, ok? O computador dá conta perfeitamente, ainda mais que esse computador, é um computadorzinho melhor, como os dois são USB e tudo mais, a questão, se fosse possibilidade, eu preferia até, tipo, ter duas plaquinhas dessa RNR, uma em cada máquina, mas eu não vou conseguir controlá-la simultaneamente, já que não dá para abrir, não dá, eu digo assim, não de uma maneira simples, existe umas maneiras aí, que você consegue abrir duas instâncias do programa Mac 3, duas instâncias, mas sei lá, acho que seria meio complicado, então, uma vai ficar sendo controlada pelo Mac 3, e outra pelo G-Code Sender, então, dessa maneira, eu consigo colocar as duas máquinas, para trabalhar da mesma, no mesmo instante, ou no mesmo momento, sendo que, cada uma vai estar recortando uma coisa, e dessa maneira, também, eu conseguiria o rendimento de uma máquina rápida, já que vamos supor, essa daqui trabalha 2 mil, e aquela trabalha 1.500, é praticamente, como se eu tivesse um rendimento, de uma máquina de, 3 mil, e conseguisse trabalhar 3.500 milímetros por minuto, na questão de recorte, mas a ideia é mais ou menos, aquela lá, aquela ali, ela vai ter uma precisão melhor, do que essa daqui, na questão de não ter, o travamento dela ser melhor, ela ser um tamanhozinho reduzido, então, da maneira que ficou aqui, continuando, então, aqui é só posicionar, aqui na melhor maneira possível, eu até pensei, em tipo, tem até uns pedaços de ferro ali, que eu até, estava pensando, a possibilidade, de ter feito, um prolongamento, soldar nessa mesa, e tal, mas na, na eventual necessidade, de movimentação, se eu, optar por trocá-la de lugar, aqui, ficaria uma coisa, muito grande, para se movimentar, então, optei por deixar assim mesmo, o computador vai ficar aqui, móvel, vai ter acesso fácil, já a máquina pequena ali, e agora, aqui, para a máquina grande, trabalhar com o computador, somente ligar aqui, o cabinho USB, da placa, tá, dessa máquina aqui, na maioria que está, todo o painel e tal, ela só precisa de dois fios, saindo dela, um de comunicação, para o computador, e um de alimentação, então, de alimentação, é ligado aqui, é, nessa caixinha aqui, e também, já me permite, ligar aqui o computador, ok? Então, o próximo vídeo, daí, eu já vou fazer um testezinho, de recorte, é, outra coisa, também, que é interessante, aí, depois eu falo, um pouco mais, a respeito disso, é sobre a possibilidade, de controlar a máquina, por um, controle, esse aqui, exatamente, um controle de, é, videogame, então, você, vai fazer, é, configurar ele, de maneira que ele, que a máquina, a máquina, de maneira que o computador, entenda, que ele é um teclado, não que ele é um controle, sim, que ele é um teclado, então, por exemplo, é, no programa Mac 3, tem maior número de possibilidades, tá, nessa questão, a gente consegue movimentar, aqui, pelo teclado, pelo próprio teclado, a gente consegue fazer, a máquina andar, para frente, para trás, para um lado, para o outro, aperta F5, liga o spindle, é, acho que é o control A, não sei se eu não me engano, agora fugiu da memória, ela começa, a recortar o arquivo, é, outro botão, ele pausa, entendeu, tem bastante comando, então, no programa do controle, você vai dizer, tipo assim, eu quero que esse daqui, seja equivalente, a, a setinha do teclado, para cima, essa daqui, para baixo, mas eu configurei, mais ou menos assim, ó, o direcional, aqui, ele ficou, para a máquina andar, para frente, para trás, para um lado, para o outro, o, 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 ficou, para subir, descer o Z, e aqui, ó, é, quadrado e bolinha, então, aqui ela começa a trabalhar, na hora que o arquivo, já está carregado, aqui, pausa, e aqui, para, e aqui em cima, no Mac 3, ainda tem aquelas possibilidades, de, a movimentação lenta, se eu não pressionar nada, ele vai fazer aquela movimentação, normal, se eu segurar o R, aqui, por exemplo, ele vai ser a movimentação máxima, o limite máximo, e se eu segurar aqui, o de trás, aqui, o R2, vai ser aquela lenta, então, no outro vídeo, eu falo mais especificamente, a respeito disso daqui, e o que precisa, só que, daí é bem prática, tá, para você fazer uma movimentação, um zeramento aqui, ó, você vai comandar a máquina, totalmente, pelo controle, e, eu acho que é isso, tá, então, no próximo vídeo, eu já faço um testezinho, de recorte, movimentação, fala um pouquinho mais, a respeito da questão do, do controle, como você pode utilizar, que programinha, você vai precisar, para fazer a utilização, e é isso aí, galera, então, gostou do vídeo, dá um joinha, se inscreve no canal, que em breve, estarei postando mais vídeos, falou? do controle, do controle, s,